Nós estamos aqui com o nosso colega, o doutor... Jefferson. Doutor Jefferson, de quê? A respeito de quê mesmo? Eu quero saber, doutor Jefferson, o senhor concorda que o advogado possa portar arma de fogo? Tem casos que é necessário, né? Dependendo da especialidade de cada advogado, isso se demonstra pelos acontecimentos aí, né? Que foram ultimamente veiculados. Tem casos e casos, não é só por ser advogado que a pessoa teria direito a isso, mas sim analisar casos concretos. Então, um projeto de lei autorizando o advogado portar arma de fogo, o senhor é favorável, então? Concordo. Ok, está aí o doutor Jefferson... Lucena. Lucena. Muito obrigado, doutor, prazer.